Saudações pessoal, estamos começando ao vivo nosso evento sobre os crimes de homofobia e transfobia, desculpem, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que está completando um ano. Para quem ainda não me conhece, sou o Michael Procopio, sou professor de Direito Penal aqui do Estratégia, fui juiz de Direito no TJ São Paulo, atualmente juiz federal na primeira região, especialista pela PUC Minas e pela Universidade de Pisa na Itália e mestrando em Direito Penal pela USP. Vamos ao que interessa? Hoje nós faremos uma análise técnica sobre os crimes de homofobia e transfobia. Eu estou aqui no dia inicial dos eventos do Estratégia relacionados à homofobia e transfobia. Eu vou precisar fazer um apanhado histórico, entrar um pouco em questões conceituais, na conjuntura histórica, mas a ideia é que eu traga para os senhores substratos jurídicos. Qual que é a relevância do tema? Bem, pessoal, além de estermos completando um ano dessa criminalização, por causa da interpretação que o Supremo deu à lei de racismo, nós temos uma importância primordial com relação aos concursos públicos que vão lidar com esse tema. Ainda que a Justiça do Trabalho, por exemplo, não julgue crimes, ela vai lidar com a questão do conceito de discriminação homofóbica e transfóbica. Juízes federais e estaduais julgarão causas relacionadas à transfobia e homofobia. O Ministério Público vai, com certeza, acusar, ou no caso do Ministério Público do Trabalho, fiscalizar discriminação na área trabalhista. Para a Defensoria Pública, eu nem vou mencionar a importância do tema, porque ela é evidente, certo? A Defensoria Pública tem essa missão institucional de defender minorias, então isso fica bem claro. Então, para avisar os senhores, eu vou ter que lidar com alguns temas polêmicos, com certeza. Os senhores já sabem que eu vou ter que lidar com questões relacionadas à decisão do Supremo, à legalidade ou não, à questão sobre a necessidade de criminalização ou não, quais são as visões, quais são os argumentos contrários e favoráveis à criminalização, como ela se deu. E vou ter que lidar com alguns temas iniciais, que aí não são minha área de conhecimento, mas nós vamos ter que falar um pouco. O que é intersexo? O que é uma pessoa transexual? Nós vamos ter que ver isso rapidamente para aí entrarmos na área estritamente criminal, certo? Então, vamos lá. A importância do tema, ela é patente, ela é gritante. Primeiro, por causa desse um ano de criminalização do Supremo Tribunal Federal. Essa criminalização, será que ela teve efeitos práticos? Bem, aqui eu trouxe só uma questão de 2019, né? O ano de 2020 ainda está em curso. Então, aqui o relatório Grupo Gay da Bahia entende que houve 329 vítimas de discriminação LGBT+, sendo que eles tiveram morte violenta. Vítimas de discriminação. 297 homicídios e 32 suicídios, que são contados aí pelo relatório, porque seriam suicídios motivados pela discriminação que essas pessoas sofreram. Certo? É uma morte a cada 26 horas. Pessoal, eu aproveitei esse slide, porque durante o curso eu vou comentar, o Estratégia está dando um desconto nos cursos durante esses eventos, e o cupom de desconto é hashtag aí, jogo da velha, LGBTQIA+, 20, desconto de 20%. Pois bem, professor, isso tem efeitos práticos? A criminalização vai cessar a violência? Pessoal, vamos pensar aí na finalidade do direito penal. Muitas vezes a sociedade espera do direito penal uma mudança de comportamento das pessoas por meio da aprovação de crimes. Isso acontece? Olha, pelos estudos criminológicos isso não acontece. Ah, mas isso representa alguma coisa importante para a minoria, para essas minorias, para esses grupos, né? Que aqui no Estratégia foram mencionados por essa sigla, eu vou falar sobre a sigla na próxima tela. Bem, existe uma vitória simbólica, e aí eu posso dar alguns exemplos, né? Muitas pessoas me perguntam da lei de abuso de autoridade. Ela representou uma vitória simbólica dos políticos contra o sistema de justiça, contra a punição dos políticos. Ainda que não seja uma vitória legislativa, que realmente tenha apresentado uma punição efetiva de juízes simplesmente por julgarem, essa é a minha opinião, mas se apresentou uma vitória simbólica. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque o que, segundo Beccaria, que vem lá de trás as ideias do Marquês de Beccaria, o que impede o sujeito de cometer crime, ou aquilo que pode dissuadi-lo, que tem uma porcentagem de dissuasão, é a efetiva punição. Não importa se a pena é grande ou pequena, o que faz com que as pessoas pensem duas vezes, segundo essa corrente que vem lá de Beccaria, seria a não impunidade. Então aí existe uma importância, né, dessas situações não ficarem impunes, porque isso me parece algo muito mais forte do que o poder simbólico da criminalização. Essa é uma opinião rápida sobre os efeitos da criminalização no tempo. Pessoal, por que essas siglas? G, GLBT, LGBT, LGBTI+, LGBTQIA+. Bem, eu não sou especialista nessas áreas, eu vou tentar explicar rapidamente o que eu estudei, né. G é o movimento gay, né, ele começa com o G por ser um movimento gay. Existe, então, um reconhecimento dos direitos de lésbicas, bissexuais e transexuais, GLBT, por causa da invisibilidade lésbica nesse movimento. Eles ganham o primeiro, elas ganham o primeiro lugar, né, nessa sigla. E depois nós chegamos ao último reconhecimento, que foi o LGBTI+. O que que significaria essa sigla? Lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais. Eu vou falar um pouco de cada um deles, né, a gente vai falar sobre isso. Essa seria a sigla oficial, porque o Supremo falou em intersexuais. Como o Supremo falou, ainda que o movimento tenha parado no LGBT, quando o Supremo reconheceu os intersexuais como sujeitos de direitos à parte, a letra foi incluída. Ah, professor, e o LGBT QIA? Assexuais, queer? A questão é que essa inclusão não estaria ligada aos movimentos brasileiros, né. O queer, que vem de uma palavra do inglês, que significa estranho, ela foi incorporada num cenário lá dos Estados Unidos como identidade de um grupo. Essa letra não seria usada no Brasil e por isso a sigla seria LGBTI+. Alguns usam essa sigla, podem perceber que o Estratégia usou essa sigla, né, mais 20, pro cupom de desconto aí dos cursos. Mas, oficialmente, seria LGBTI+. Pessoal, isso é apenas inicial, nós vamos entrar no direito penal. Então, houve uma modificação gradual do movimento. LGBT foi a última conferência que houve esse reconhecimento. LGBTI é porque o STF incluiu os intersexos, as pessoas intersexos. LGBTI+, é uma proposta inclusiva. Coloca o mais, não precisa ficar acrescentando letras pra mostrar que as pessoas não podem ser categorizadas, não tem como categorizar todo mundo. E aí o mais já seria uma proposta, inclusive, abrangente. Queer seria um movimento dos Estados Unidos. Vamos entender rapidamente esse, o que significa esse movimento, né. E aí eu vou entrar em algumas questões conceituais que não são o meu campo de conhecimento. Mas, a primeira coisa é que a ciência vem tentando, principalmente as ciências sociais, diferenciar aquilo que é sexo e aquilo que é gênero, né. Essa palavra de Simone, essa frase de Simone de Beauvoir, a grande pensadora, é um início desse pensamento. Ela mostra, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que é que isso que tu tá querendo mostrar? Existe um sexo biológico em que a pessoa nasce com determinada genitália. E por causa da genitália, nasceu com pênis, é registrado no sexo masculino, nasceu com vagina, é registrado no sexo feminino. É assim que há o registro, né. Ah, professor, então as pessoas só nascem no sexo masculino ou feminino? Não. Existem os intersexos. Antigamente, eles eram chamados de hermafroditas. Parte deles eram chamados de hermafrodita. Esse termo não é entendido como adequado, né, atualmente. Então usa-se o termo intersexo. Então mesmo na biologia, nós não temos apenas XX e XY. Quando nós estudamos lá na escola, nós aprendemos que existem XXX, XXY. Então, a própria questão biológica já mostra que há uma diferenciação no nascimento. Certo? Então nós temos uma questão do sexo de nascimento e nós temos uma questão social. É isso que Simone de Beauvoir está dizendo. Aqui ela está se referindo não ao aspecto biológico. Ela está se referindo a quê? Ao aspecto social. Gênero como aquilo que é construído na sociedade. A mulher vai usar vestido, a mulher cuida das crianças. Algo que é construído socialmente. Aí Simone de Beauvoir, ela dá um passo para mostrar que o sexo de nascimento é diferente daquilo que seria gênero. Bem, igual eu estou falando, eu não sou um especialista nessa área. Isso de conhecimento inicial seria apenas para ajudar a esclarecer, né? É claro que mesmo entre os estudiosos do tema, existem divergências. Então eu não estou aqui querendo dizer a verdade. Eu estou aqui procurando trazer aquilo que eu estudei e aprendi sobre essa questão. Então o sexo biológico, por exemplo, ele costuma ser classificado de uma forma binária, masculino e feminino. Mas mesmo biologicamente, existem os intersexos. E aí eu dei o exemplo daquelas pessoas que são intersexuais. Percebe? Então biologicamente, a pessoa pode nascer com uma genitália masculina, com uma genitália feminina, mas pode ser que ela nasça com ovário e pênis. Pode ser que ela nasça com pênis e vagina, por exemplo. E aí nós temos as pessoas intersexuais. Pessoas que mesmo no nascimento não se encaixam nesse mundo binário de masculino, feminino, macho, fêmea. O gênero diz respeito a uma construção social, uma construção política. Dentro de cada sociedade existe uma construção. E aí eu posso dar um exemplo. Na Índia existem os... Eu não sei falar isso. Eu espero que eu esteja escrevendo certo. Na Índia existe uma possibilidade de reconhecimento de um gênero à parte. Esse gênero, ele inclusive é cultuado na Índia como pessoas diferenciadas. É assim mesmo que escreve. Então, a Índia, né, tem esse termo como algo diverso. Como pessoas, inclusive, que teriam habilidades de abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Existe até uma apropriação religiosa do termo. em que existe uma função dessas pessoas intersexo. Agora percebam, o gênero já é algo que é social. A pessoa pode nascer intersexo. Por exemplo, a pessoa nasceu hermafrodita. Ela tem um pênis e uma vagina. Ela pode desempenhar socialmente o gênero masculino e ela pode desempenhar socialmente o gênero feminino. Eu tô dando o exemplo do intersexo, mas isso pode acontecer também com quem nasceu com apenas um sexo biológico. Pois bem, a diferença entre o sexo atribuído no nascimento e aquilo que a pessoa se entende ser, aquilo que a pessoa é como vontade dela, isso identifica uma pessoa como trans. Agora, se a pessoa nasceu com pênis, por exemplo, e ela se entende como sexo masculino, como gênero masculino, ela não tem uma não correspondência ou, numa frase mais simples, ela tem correspondência. Essa pessoa seria uma pessoa cis. Certo? Então, percebam que são aspectos bem complexos, isso que eu estou trazendo é algo inicial, apenas para compreensão, né? Por exemplo, Butler, que é uma pessoa que já tem uma posição muito mais de vanguarda em relação a outros pensadores, ela quer dizer que entre os sexos masculino e feminino ou dentre masculino e feminino existem outros sexos que dariam origem a 50, quase 50, 40 e alguma coisa. Então, é um assunto realmente complexo, mas em linhas gerais a gente pode dizer isso. É possível, então, que o sexo seja, e o gênero sejam atribuídos de uma forma binária, masculino e feminino ou não binária, que não se encaixa nessa forma do masculino e do feminino. A sociedade nossa, ela é obviamente binária, né? Quando eu estudei e todo mundo aqui havia um banheiro masculino e um banheiro feminino. E aí eu vou contar algo da minha experiência pessoal. Na Universidade de Lyon, eu fiz uma semana de cursos que chamava curso de direito público francês. E aí eu fui para estudar temas do direito público francês, né? Eu sou um juiz federal, eu atuo com temas de direito público em geral, direito administrativo, etc. Lá na Universidade de Lyon, eu junto com outras colegas, inclusive juízas federais, nós conversando e falando, ah, vamos procurar onde é o banheiro. E nós chegamos até o banheiro, era banheiro. A gente falou com o pessoal lá da França, mas esse banheiro é masculino ou feminino? Eles falaram, não, é banheiro. Não tem essa aqui na universidade. Você vai até o banheiro. então percebam que a gente já está habituado, eu estou dizendo de mim, a procurar um banheiro que seja masculino ou feminino. E esse seria o mundo binário. O mundo que classifica as pessoas em dois pacotinhos, né? E é isso que alguns pensadores dizem, olha, não deve haver essa binariedade. Pois bem, e a orientação sexual já diria respeito à atração sexual, que é outra coisa. Às vezes a pessoa nasceu intersexo, se identifica com o sexo masculino, mas sente atração sexual por homens e mulheres. Então, a orientação sexual é uma outra questão. Bem, a questão que nós podemos trazer aqui para o campo penal é que qualquer discriminação pelo gênero ou pela orientação sexual vai representar homofobia ou transfobia. Certo? Vamos agora para o direito. Direito constitucional. O que a nossa constituição diz a respeito disso? A constituição não traz nada de homofobia ou transfobia, mas ela diz algo que serve para essa questão. A constituição diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Ainda que fale só sexo ali, até porque esse era o estado da evolução do nosso pensamento na época, nós podemos colocar a questão de gênero aqui na constituição como uma proibição de forma de discriminação. Certo? Então a discriminação ela é vedada de todas as formas na constituição. Discriminação por religião. No império a gente tinha religião católica, agora não tem, o nosso estado é laico. Não pode haver por cor negros, brancos, judeus, descendentes de indígenas e não pode haver por gênero porque se fala em quaisquer formas de discriminação, com certeza o gênero está incluído. Bem, no direito internacional ainda é recente essa questão da discriminação por orientação sexual ou por gênero, mas nós temos uma resolução de 2011, muito recente, considerada a primeira da ONU, em que foi debatido o tema pelos estados-membros e houve uma recomendação do autocomissariado da ONU, tem palavra que é difícil, comissário autocomissariado, é uma mulher inclusive, que era em 2011. Foi então aprovada a resolução 17 barra 19, depois dessa reunião de junho de 2011, recomendando aos estados que combatam e que façam cessar a discriminação contra as pessoas por razões de gênero ou de orientação sexual dentro dos seus territórios, inclusive com relação a leis homofóbicas, leis transfóbicas, certo? Então, houve essa busca, até porque hoje nós sabemos, até hoje, existe uma criminalização dos atos homossexuais em vários estados. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas em vários estados, então começou um movimento internacional para buscar erradicar esse padrão de violência sistemática e de discriminação. Ainda que não haja uma lei discriminando no Brasil, nós sabemos que o número de mortes, nós temos vários casos de mortes de pessoas transexuais, pessoas que são agredidas pelo simples fato de serem homossexuais, de serem transexuais, certo? Então, entendam, eu vou entrar no tema penal, mas percebam, o que se veda de uma forma mais grave, mais gravosa é aquela discriminação baseada na orientação sexual no gênero da pessoa. Por quê? Por que busca-se combater isso? Porque muitas vezes a motivação é a orientação sexual, por exemplo. Ah, professor, todo mundo pode apanhar na rua. Sim, a diferença é uma pessoa apanhar na rua por ela ser homossexual ou transexual. senhores já ouviram falar de uma moça que beijou um rapaz e apanhou na rua por causa disso, porque estava beijando um rapaz? Não. Então, é por isso que há uma justificativa que aí a gente pode encontrar lá no conteúdo jurídico do princípio da igualdade do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o tratamento desigual na medida da desigualdade. Por que que eu vou ter um tratamento desigual para as pessoas que têm uma orientação sexual que divergem da maioria? Porque elas estão suscetíveis de sofrer discriminação e isso são dados. Nós podemos discutir a forma de criminalização, se nós aceitamos ou não esse tratamento diferente, mas a questão é que como dados nós temos que há uma violência maior quando a pessoa tem uma orientação sexual específica. Uma discriminação em razão dessa orientação. Todo mundo pode ser assaltado, mas todo mundo pode apanhar somente porque está de mãos dadas com uma pessoa que namora? Ou isso acontece com quem tem uma orientação sexual divergente da maioria? Isso responde a pergunta se podemos ou não ter uma criminalização diferenciada. Certo? Bem, eu vou falar agora rapidamente sobre a relação entre direitos humanos e direito penal. Isso é muito importante para a questão de concurso público. Para a vida isso é importante, mas para concurso público isso tem tornado muito importante. Inclusive em vários editais da Defensoria surgiu esse tópico. Qual a relação entre o direito penal e os direitos humanos? Pessoal, eu gosto muito da expressão da Christine Van Den Wingaert. Com esse nome todo chique ela diz o seguinte os direitos humanos eles têm uma função de espada e de escudo. Por quê? De um lado os direitos humanos funcionam como um escudo em relação ao poder punitivo do Estado contra o indivíduo. por que que eu professor de direito penal não posso ser criminalizado amanhã por ter falado dado essa aula? Vamos supor que amanhã vira um Estado teocrático em que se a pessoa falar a palavra gênero é crime. Como que eu aqui professor sou defendido disso? Princípio da anterioridade. Só valem os crimes punidos a partir de quando eles são estabelecidos. e claro esse crime seria contra uma norma de direito internacional de ius cogens seria um direito contra a humanidade mas se criminalizasse eu teria uma questão da anterioridade penal em tese. Claro que isso não seria válido mas só para dar exemplo. Então o direito penal ele tem uma função de punir as pessoas que fazem algo errado na sociedade vamos dizer assim que apresentam um comportamento indesejado pela sociedade e os direitos humanos para o direito penal no ponto de vista em que coloca princípios e limitações ao poder punitivo do Estado. Certo. De outro lado os direitos humanos exigem do direito penal que protejam as pessoas contra a ação violenta do Estado e protejam as pessoas contra a ação violenta de outros. Exemplos os direitos humanos exigem que nós sejamos protegidos de apanharmos da polícia sem motivo nenhum. Ah, eu estou andando na minha rua levei uma cacetada. Pode isso? Não. O Estado está sujeito às normas de direitos humanos que protegem as pessoas e quem transgredir deve ser punido. Então os direitos humanos também recorrem ao direito penal para proteger as pessoas contra a ação do Estado. Para punir os agentes do Estado que violam os direitos humanos. Uma outra faceta em relação às minorias o direito o direito humano ele vai determinar ou os direitos humanos em geral vão determinar que o direito penal puna as pessoas que persigam as minorias. Então os direitos humanos vão exigir por exemplo que as pessoas da época do nazismo por terem perseguido judeus faça com que eles tenham uma punição adequada. Perceberam como é um paradoxo? Ao mesmo tempo em que o direito penal ele é contido pelos direitos humanos de outro lado os direitos humanos incentivam o direito penal a punir todo aquele que vai contra os direitos das minorias. Essa é a relação. Interessante essa outra fala do professor Herbert Packer que diz o seguinte o direito penal é o primeiro garantidor e a primeira ameaça da liberdade humana a depender da sua utilização. Por isso que é importante eu sempre falo isso nas minhas aulas que o direito penal ele seja técnico e dogmático porque de um lado ele protege todos nós contra ações que vão contra os nossos bens jurídicos fundamentais é o direito penal que nos protege a vida que nos protege o patrimônio que nos protege a dignidade sexual mas é também o direito penal que se não for controlado pode colocar qualquer um de nós na cadeia certo? O direito penal já foi usado para o nazismo por exemplo entenderam? Então é necessário que haja essa esse entendimento vamos lá o STF ele já tinha dado os delineamentos daquilo que ele entende como racismo no caso Elvanger para os senhores entenderem eu vou explicar os pontos positivos a quem aplaudiu a decisão do Supremo e aquilo que foi criticado o ponto em que a decisão do Supremo foi criticada como ativismo e tal eu vou mostrar os dois pontos mas como ponto positivo eu vou partir daí no caso Elvanger já havia uma jurisprudência já havia pelo menos um precedente né mas já tinha um precedente vamos dizer assim não vou dizer uma jurisprudência mas tinha um precedente em que o Supremo estava dizendo de forma nítida que racismo não tem a ver com genética não tem a ver com o nosso DNA com o nosso sangue o que é racismo então no caso Elvanger o Supremo já tinha falado o seguinte racismo diz respeito a um processo político cultural de separar os seres humanos em grupos não existe uma diferença entre mim e qualquer pessoa que está assistindo do ponto de vista raça nós somos seres humanos a não ser que esteja um cachorrinho um gato de estimação assistindo junto com seus donos mas do ponto de vista dos alunos todos nós somos da mesma raça humana então por que que a gente fala em racismo porque existe uma construção social que separa as pessoas entre brancos negros judeus ah e se existe de verdade infelizmente sim e eu citei na aula de racismo o professor Silvio Almeida que ele traz uma pesquisa em que por exemplo existe esse tratamento diferenciado até entre moradores de rua entre pessoas em situação de rua como é melhor dizer a pessoa em situação de rua concebida como branca ela disse que ela consegue mais facilmente entrar no shopping se ela precisar usar o banheiro a pessoa em situação de rua tida como negra ela tem mais dificuldade de usar o banheiro em um shopping se ela sentir necessidade percebam que existe um tratamento diferente apesar das duas pessoas serem da mesma raça humana mas o racismo é uma criação de diferenças do ponto de vista cultural percebam os judeus existem judeus alemães existem judeus brasileiros tem judeus vivendo em Israel e mesmo assim eles são considerados uma raça por alguns que querem discriminá-los essa é a ideia é a partir deste precedente que o supremo vai dizer isso acontece também com orientação sexual assim como judeu não é uma raça mas é uma construção social inclusive se uma pessoa for adotada por um judeu e for considerada membro da sociedade judaica ele pode sofrer discriminação não pode assim como as pessoas de determinada orientação sexual são colocadas no mesmo bolo do ponto de vista discriminatório bem o caso Elvang eu vou falar rapidamente ele diz respeito a uma publicação que o réu Elvanger fez falando que no nazismo na verdade os alemães é que sofreram o holocausto além de ser uma conduta negacionista ele faz um discurso de ódio contra os judeus aí houve uma um confronto entre princípios fundamentais e aí desde Dworkin e Alexi nós sabemos o seguinte que sobre Dworkin e Alexi eles dizem que entre princípios nós temos um conflito no plano concreto não no plano abstrato em que nós vamos ver qual vai ser realizado em maior grau naquele caso concreto pois bem aqui o supremo diz que sopesando os princípios aquele que deve prevalecer neste caso concreto é o princípio da dignidade humana e a igualdade jurídica sobre a liberdade de expressão não se pode publicar um livro fazendo uma discriminação contra o povo judeu esse é o HC 82424 do pleno e agora eu quero trazer só esse trecho rapidamente para mostrar de onde o supremo trouxe os argumentos para a criminalização da homofobia e da transfobia é o precedente Elvanger que eu disse e olhem o que o supremo disse muita atenção porque esse é o substrato jurídico a divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político social desse pressuposto origina-se o racismo que por sua vez gera a discriminação e o preconceito segregacionista então aqui no caso Elvanger o supremo já disse olha racismo não é questão de etnia de genética racismo é divisão das pessoas em caixinhas por questões políticas e sociais é você como na índia falar assim ah essa casta merece menos isso é racismo não precisa ter questão biológica envolvida quando você coloca as pessoas numa gavetinha de casta e dizem que eles valem menos que eles valem menos do que os outros você está praticando um ato de racismo isso o supremo disse no caso Elvanger para proteger os judeus pois bem o supremo ele vai usar esses mesmos argumentos na homofobia e transfobia só rapidamente mais uma questão compatibilização dos conceitos etimológicos etnológicos sociológicos antropológicos ou biológicos de modo a construir a definição jurídico-condicional do termo interpretação teológica teleológica desculpem e sistemática da constituição conjugando fatores e circunstâncias históricas políticas e sociais que regeneram sua formação e aplicação a fim de obter seu real sentido e alcance da norma esses argumentos vão ser usados em junho de 2019 no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e no julgado do mandado de injunção 473 em que o supremo reconheceu o seguinte estado de mora inconstitucional ele disse que o congresso nacional não estava legislando sobre o tema que é um tema cogente é um tema que exigia uma intervenção do legislativo então decretou um estado de mora inconstitucional uma omissão normativa inconstitucional e citou o caso Elvanger como fundamento então o supremo disse olha lá no caso Elvanger o supremo até com uma composição um pouco diferente já não disse que racismo é uma construção política social disse então agora nós usamos isso para mostrar que também há no caso de transfobia e homofobia certo bem e a legalidade aqui eu vou mostrar as críticas a essa decisão para muitas pessoas inclusive dos direitos humanos e outras pessoas ligadas ao direito penal e a taxatividade nós temos aquele confronto entre o poder de espada do direito penal para proteger os direitos humanos e os direitos humanos como escudo para impedir que o direito penal alcance as nossas vidas de uma forma desmedida pois bem para algumas pessoas a gente precisava de uma lei aprovada pelo parlamento só que no Brasil sempre houve esse estado de mora mesmo com relação com relação ao casamento das pessoas do mesmo sexo em alguns países como a Argentina houve uma aprovação no parlamento mas no Brasil isso sempre foi adiado isso nunca chegou a acontecer por isso o Supremo reconheceu o estado de mora pois bem para alguns pela taxatividade de interpretação não extensiva não seria válida essa criminalização por quê? porque exige-se lei e a gente não poderia dar uma interpretação mais ampla do que aquela que está decorrente dos próprios termos do significado das palavras ainda que a interpretação literal como diz o professor Carlos Maximiano o grande professor de hermenêutica do Brasil a interpretação literal ela é a mais simples ela é a mais vamos dizer assim vulgar ela é a menos técnica mas ela seria um limite máximo de até onde a gente pode chegar a gente não pode ir além do alcance das palavras isso diz por exemplo o professor Eros Grau no seu livro Por que tem o medo dos juízes a necessidade de extrair do texto uma norma que seja compatível com aquele texto a não ser que haja uma incondicionalidade no caso do direito penal a gente tem a taxatividade as condutas incriminadas devem estar previstas de forma bem taxativa bem determinada bem precisa porque o direito penal ele permite uma limitação e uma restrição dos nossos direitos fundamentais certo? agora argumentos favoráveis bem muitos admitem a interpretação extensiva inclusive muitas pessoas que criticaram essa decisão do Supremo entendem que onde não se fala em Distrito Federal na norma para aumentar a pena em algum crime patrimonial por exemplo o transporte de um carro de um estado para o outro que foi roubado ah e o Distrito Federal aí eles dizem não pode incluir o Distrito Federal mas Distrito Federal não é estado ah vamos fazer uma interpretação extensiva então parte da doutrina admite a interpretação extensiva e o outro caso é que o Supremo se baseou no caso Elvanger eu trouxe os trechos do caso Elvanger podemos criticar ou não concordar ou não mas o Supremo no caso Elvanger disse é uma construção social e aqui ele bate na mesma tecla é um conceito cultural e não biológico tem nada a ver com biologia ele disse no caso Elvanger diz respeito a algo social se o sujeito pertence à comunidade judaica mesmo que ele tenha sido adotado pelos pais ele passa a poder sofrer discriminação como judeu certo? isso eu que estou dando o exemplo isso não foi o Supremo o caso do filho adotado do judeu bem sobre a anterioridade penal professor a pessoa fez um preconceito transfóbico homofóbico antes da decisão do Supremo o Supremo disse que só vale a partir da decisão ele disse o seguinte olha que os efeitos da interpretação conforme a Constituição a que se refere à linha D da decisão que foi a criminalização somente se aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento professor isso é importante? sim ainda que tenha havido divergência ainda que isso não seja muito discutido no Brasil existe um movimento né da doutrina de direitos humanos das cortes de direitos humanos a dizer que quando a interpretação sobre o alcance de uma norma penal muda nós só podemos adotar essa interpretação dali pra frente interessante né isso por exemplo no Tribunal Europeu de Direitos do Homem ou de Direitos Humanos a chamada Corte de Estrasburgo reconheceu no caso Dominique Pessinot versus França Dominique Pessinot era um construtor e ele resolveu construir uma um hotel salvo engano era um hotel na cidade de Cannes naquela que tem um festival do cinema sabe e durante a construção ele sofreu uma um embargo administrativo da obra e a licença dele pra construir ficou suspensa por um período nesse período ele fez umas obras necessárias pro andar que ele tinha começado a fazer não desmoronar pois bem ele foi julgado criminalmente por causa dessa construção sem autorização administrativa quando ele foi julgado ele alegou na defesa dele mas quando eu construí a interpretação era de que só era crime só era infração penal se eu construísse sem a licença no meu caso eu tinha licença ela só foi suspensa por um período mas eu tinha então essa interpretação da da corte francesa ela está sendo nova e como ela é nova ela não pode se aplicar a mim se não não tem anterioridade da lei penal se a interpretação da lei penal muda isso só pode valer dali pra frente ele não foi ouvido na França a defesa dele não conseguiu fazer vingar esse argumento na França mas na corte de direitos humanos sim olha o que que disse a corte de direitos humanos agora sim na tela é necessário um mínimo de interpretação jurisprudencial acessível e razoavelmente previsível então nesse ponto o Supremo andou bem porque ele disse que a interpretação dele só vale dali pra frente nesse ponto o Supremo está de acordo com a jurisprudência internacional de direitos humanos de limitação do direito penal mudou a interpretação então só vale dali pra frente pois bem agora vamos para a decisão do Supremo o que que o Supremo disse em junho de 2016 desculpem em junho de 2019 sobre a criminalização da homotransfobia nós ainda não temos o inteiro terror na data dessa aula publicado no site do Supremo mas nós temos a emenda do julgamento vamos dizer assim práticas homotransfóbicas são atos de segregação atenção segregação é você separar a pessoa numa caixinha pra discriminar lembrem? lembram? em razão desculpem que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT em razão da sua orientação sexual lembram dos conceitos do começo da aula e em razão da sua identidade de gênero seja ainda porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão alguns falam assim ah, mas o princípio da dignidade humana tem um sentido amplo não não, não desculpem tem um sentido amplo mas isso não significa que não tenha sentido nenhum existe um trabalho da professora Barcelos que chama o conteúdo jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana e é um ótimo trabalho o princípio da dignidade humana ele se liga ao mínimo existencial aqueles direitos que nós temos simplesmente porque nós nascemos seres humanos independentemente da cor da nossa pele do nosso gênero da nossa orientação sexual nós temos direito a existir de viver em sociedade e quem sabe inspirando um pouco lá nos Estados Unidos o direito de sermos felizes como nós queremos o direito de ser feliz está lá na constituição dos Estados Unidos mas pode nos inspirar bem então essas são as práticas homotransfóbicas que hoje podem se enquadrar na lei 7716 de 89 e rapidamente um outro questionamento professor e a minha liberdade religiosa na minha igreja eu quero pregar que as pessoas só podem casar depois do só podem transar depois do casamento que só pode haver sexo entre homem e mulher né pessoa transfóbica desculpem pessoa intersexual ela precisa se submeter a uma cirurgia e aí ela casa com a pessoa do sexo que ficou posso pregar isso na minha religião pode o supremo ressalvou a liberdade religiosa que inclusive essa era uma grande resistência à criminalização da homotransfobia o que que disse o supremo o supremo disse o seguinte a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa qualquer que seja a denominação confessional professada católico judaísmo islamismo protestantismo evangélico etc desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio professor como diferenciar isso bem você pode lá na sua religião dizer assim olha homem tem que casar com mulher se não vai para o inferno se não vai para o mármore do inferno se não não alcança o reino dos céus se não não vai evoluir espiritualmente pode isso? pode agora pode pegar o microfone dentro de uma reunião a título de religião e dizer assim se alguém se beijar uma pessoa do mesmo sexo você tem que meter a mão na cara aí nós entramos no discurso de ódio entendem a diferença? como princípio religioso você pode dizer que o homem tem que beijar a mulher agora você não pode usar isso para dizer que uma pessoa que não faz isso deve apanhar por exemplo incitar as pessoas a baterem ah quando encontrar uma transexual na rua puxa o cabelo porque isso não é de Deus isso pode? não aqui a gente entrou no discurso de ódio entenderam a diferenciação que o Supremo fez? bem professor proteção de um grupo só e os heterossexuais? os heterossexuais não podem ser vítimas de violência? bem Rui Barbosa já dizia que a isonomia ela não é formal ela deve ser material nós devemos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade se só existe uma violência em razão da orientação sexual contra aqueles que não são heterossexuais a proteção específica para esse grupo se justifica é o que eu já disse alguém tem algum amigo que foi beijar a namorada ou uma amiga que foi beijar um namorado e apanharam ou foram expulsos do lugar por causa de práticas que não se coadunavam com a moral do local provavelmente não por isso que se justifica essa proteção e aí eu trouxe o voto do ministro Marco Aurélio na ação direta de constitucionalidade da lei Maria da Penha por que as mulheres podem receber um tratamento diferenciado em relação aos homens só por analogia bem as mulheres podem receber um tratamento diferente em relação aos homens pelo seguinte para frear a violência doméstica não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação a mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de constrangimentos físicos morais e psicológicos sofridos em âmbito privado não há dúvida sobre o histórico de discriminação e sujeição por ela enfrentada na esfera afetiva esses mesmos argumentos usados para a constitucionalidade da lei Maria da Penha podem ser usados nesse tratamento da homotransfobia por que justifica-se tratar desigualmente porque há um tratamento social desigual como as pessoas homossexuais e transexuais têm sofrido violência em razão de sua orientação sexual sua identidade de gênero isso justifica a sua proteção especial lembrando professor todo mundo sofre violência sim mas todo mundo sofre violência pelo seu gênero todo mundo sofre violência pela roupa que usa todo mundo sofre violência por causa da sua orientação sexual não então é por isso que tem um tratamento especial bem o que o Supremo fez aqui foi tentar corrigir um tratamento de proteção deficiente a proporcionalidade que deve iluminar o direito penal mas que serve para o direito constitucional ela tem duas balizas principais que vem lá do direito alemão de um lado nós temos a proibição do excesso não pode haver uma punição penal muito excessiva por outro lado o princípio da proporcionalidade proíbe uma proteção insuficiente em que determinadas pessoas não encontrem uma proteção dos seus bens fundamentais do seu direito a viver a ter patrimônio a ter a sua integridade física incólume por causa de uma proteção legislativa deficiente certo? agora eu vou falar rapidamente da lei 7716 eu tenho uma aula recente que eu dei sobre racismo eu já analisei essa lei eu vou analisá-la de uma forma mais breve mas os senhores vão perceber que na maioria dos seus artigos existe uma restrição de acesso da pessoa em algum lugar em razão da discriminação por exemplo aqui você não entra porque aqui não entram pessoas transexuais é uma restrição de acesso baseada na motivação de gênero percebam? então a questão que vai diferenciar a violência é a motivação professor toda vez que uma pessoa transexual apanhar toda vez que uma pessoa transexual tiver algum problema vai ter uma relação de homofobia transfobia? depende da motivação a transexual ela foi barrada na porta da boate mas porque essa pessoa transexual foi na semana passada e quebrou tudo é uma pessoa muito nervosa e arrumou briga aí ela tem uma restrição de acesso naquele lugar por causa disso não teve nenhuma motivação por orientação sexual ou identidade de gênero agora alguém disse que aquele lugar era de família e não aceitava uma pessoa trans aí nós temos o enquadramento na lei de racismo vamos falar rapidamente da lei? bem o artigo 16 diz o seguinte constitui efeito da condenação atenção a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento por prazo não superior a três meses então se for uma pessoa que tem um cargo ou uma função pública um delegado um auditor fiscal que fazem esse ato de discriminação impedindo o acesso de uma pessoa trans ou de uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da maioria nós teremos um problema de racismo e além disso essa pessoa perderá o cargo mas atenção depende de decretação motivada pelo juiz é diferente da lei de tortura na lei de tortura a perda do cargo do agente é automática na lei de organizações criminosas é automática aqui não na lei do racismo precisa de decretação pelo juiz então atenção futuros membros do MP precisam pedir e juízes precisam declarar futuros juízes que estejam assistindo precisam declarar expressamente certo e o estabelecimento pode ficar três meses suspenso até três meses com a suspensão de funcionamento por ter havido racismo por parte do estabelecimento certo bem o artigo 18 deixa claro o que eu falei esses efeitos não são automáticos dependem de decretação motivada pelo juiz certo bem além disso no parágrafo segundo da lei de racismo há um efeito de condenação após o trânsito em julgado a destruição do material apreendido exemplo a pessoa distribui livros falando contra as pessoas trans vamos dar o exemplo do caso Elvanger era um livro que fazia uma discriminação contra o povo judeu aí tem que mandar destruir e se for um livro um livro transfóbico tem que mandar destruir vamos dar uma olhada então se for um livro homotransfóbico nós podemos ter essa destruição na hipótese do parágrafo segundo constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destruição do material apreendido quando quando a gente praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito homofóbico ou transfóbico aqui eu estou acrescentando por causa da decisão do Supremo que disse os dois termos separadamente por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza então se houver panfletagem homotransfóbica pode haver essa destruição como efeito da condenação bem o artigo primeiro da lei de racismo foi modificado no começo falava só sobre raça ou cor depois o artigo primeiro foi alterado em 97 para dizer que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional mas o que que é raça mesmo é uma construção político social e o que que é gênero é uma construção político social ou seja por isso que encaixa aqui segundo o Supremo certo vamos ver agora os crimes bem só o crime do artigo 20 que vai diferenciar um pouco todos esses outros que nós vamos ver vai falar sobre acesso em algum lugar por causa da motivação da discriminação então atenção nós só teremos teremos homotransfobia ou só teremos racismo se houver uma motivação por causa daquilo que a pessoa é quando a motivação se enquadrar nisso nós teremos a incidência da lei então tirando o artigo 20 que eu vou analisar separado todos os tipos penais dizem respeito a uma restrição de acesso por discriminação o artigo terceiro diz impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta bem como das concessionárias de serviços públicos reclusão de 2 a 5 anos de pena incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação de raça cor etnia religião ou procedência nacional obstar a promoção funcional ah professor mas hoje tem concurso público vamos lá primeiro lugar o concurso público pode ter fase oral vamos supor que na fase oral do concurso o examinador olha pra pessoa trans e diz assim ah eu não estou entendendo se você é homem ou mulher não sei se você se adapta bem a esse cargo porque esse cargo depende de um prestígio social ele está obstando o acesso se ele conseguir ou ele está tentando obstando o acesso se o voto dele for vencido na banca por causa da orientação ou identidade de gênero perceberam? assim como promoção funcional aqui nessa advocacia pública só são promovidas pessoas que não sejam negras racismo aqui só não são promovidas pessoas trans transfobia certo? dentro da lei do racismo vamos continuar? negar ou obstar emprego em empresa privada empresa privada também mais uma vez a gente vai ter uma questão de acesso lembrando que é necessário que esse negar ou obstar tem que ser baseado em discriminação reclusão de 2 a 5 anos o parágrafo primeiro diz que incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação ou de cor ou de práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem racional ou étnica deixar de conceder os equipamentos necessários EPI impedir ascensão funcional ou qualquer benefício profissional a você não é promovido porque você é trans ou proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho especialmente quanto ao salário a quem é trans ganha salário mínimo quem é cis ganha dois salários mínimos isso tudo é transfobia homotransfobia racismo entra na lei de racismo o parágrafo segundo ele traz algo interessante a constituição determina que os crimes de racismo devem ter pena de reclusão mas o parágrafo segundo aqui desobedeceu ele é inconstitucional ah professor é bom então o supremo considerar inconstitucional e revogar e declarar nulo esse artigo extirpar o artigo do mundo jurídico não porque senão a proteção fica ainda mais deficiente mas toda a lei de racismo devia ter pena só de reclusão porque a constituição manda que no caso de racismo tem que ter pena de reclusão mas vamos lá ficará sujeita às penas de multa e de prestação de serviço da comunidade incluindo atividade de promoção de igualdade racial que em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento dos trabalhadores exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências professor vai ter uma novela e é necessário que tenha uma pessoa trans eu posso convidar uma pessoa trans no anúncio para ator pode a diferenciação ela só pode haver quando o critério de discrimen o tratamento diferenciado tiver correspondência com o tratamento que eu vou dar entenderam isso é o conteúdo jurídico da igualdade trazido lá pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello o que isso significa? se eu vou fazer uma novela histórica e preciso de um personagem que seja negro por exemplo eu preciso retratar o embaixador do país de Gana ou o embaixador da África do Sul ou o escritor Machado de Assis eu preciso de um negro eu posso exigir um negro para ser ator? posso posso exigir um branco para fazer um papel de um alemão que veio para o Brasil? sim aí tem uma razão de diferenciação agora eu posso fazer um anúncio dizendo que eu não quero pessoas trans aí a gente entra na transfobia e na incidência da lei 7.716 certo? bem só para lembrar também a lei de introdução ao código penal e a lei das contravenções penais diz que crime deve ter pena de reclusão ou detenção percebam que o crime anterior não tem nem reclusão nem detenção pena de multa e prestação de serviço da comunidade e digo mais racismo exigia pena de reclusão mas não houve essa observância pelo legislador o artigo 5º traz mais um crime mais uma vez a questão de acesso ligado à discriminação isso resume quase todos os crimes da lei discriminação e acesso recusar ou impedir tipo misto alternativo basta uma das condutas se fizer as duas é crime único acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir atender ou receber cliente ou comprador aí qualquer estabelecimento comercial pode ser uma loja de roupa por exemplo artigo 6º questão do ensino aqui não estuda aluno trans então aqui é negar recusar negar ou impedir tipo misto alternativo de novo o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado pessoal vou repetir para isso ficar na cabeça dos senhores acesso mais discriminação aqui é na questão de escola reclusão de 3 a 5 anos e se for praticado contra menor de 18 anos a pena é de 1 terço a pena é agravada de 1 terço é só lembrar a professora às vezes não tem tanta discriminação contra pessoas que são crianças bem as pessoas intersexo elas nascem com duas genitálias muitas vezes isso já mostra que a pessoa pode nascer assim e já ser discriminada na escola só para dar um exemplo artigo 7º só para dar um exemplo não estou dizendo que é o único artigo 7º impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel pensão estalagem ou qualquer estabelecimento similar mais uma vez acesso mais discriminação impedimento de acesso mais discriminação então aqui reclusão de 3 a 5 anos para quem diz nesse hotel não entra trans não se hospeda trans artigo 8º impedir ou recusar o atendimento em restaurantes bares confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público ah existe aqui uma festinha mas é uma festa privada só as pessoas que fazem parte desse grupo social recebem o convite e podem pagar para entrar na festa é festa privada aí tudo bem se a restrição é de festa privada tudo bem festa pública evento de rodeio evento de show aberto a todo mundo posso restringir? não aí é crime restaurante reclusão de 1 a 3 anos academia crossfit lembrei aqui do crossfit vamos lá impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público reclusão de 1 a 3 anos artigo 10º impedir o acesso ou recusar atendimento lembrando tem que ter discriminação tem que ter o motivo de discriminação em salões de cabeleireiro barbearias termas ou casas de massagem esse casas de massagem eu sempre acho engraçado ou estabelecimento com as mesmas finalidades reclusão de 1 a 3 anos então a pessoa trans quer fazer uma massagem ah eu não massageio pessoa trans pode? não vai entrar na questão criminal certo? não pode restringir a pessoa porque ela é trans se faz massagem de forma aberta ao público não pode restringir a pessoa por essa discriminação ah essa pessoa é homossexual não vou fazer a massagem entrou na questão da discriminação restrição de acesso artigo 11 impedir o acesso isso aqui é terrível mas ainda existe no Brasil impedir acesso lembrando tem que ter discriminação as entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso a eles reclusão de 1 a 3 anos pessoal existem restrições de elevadores que são devidas por exemplo restrição de elevadores para quem é público interno e para quem é público externo isso não existe na justiça federal que eu trabalho mas eu já trabalhei em prédios maiores que tinha elevadores para os magistrados e servidores e elevador para o público em geral isso pode? pode se eu acabei de julgar o réu falei que ele vai ficar condenado lá preso por 5 anos ele me encontra no elevador eu vou apanhar aí é uma questão de restrição de acesso do ponto de vista de organização de serviço público interno e externo aí é uma questão de segurança aí é normal as pessoas entrarem por um elevador separado imagine eu já trabalhei num fórum em que não tinha banheiro separado para servidores internos e para as pessoas externas então eu acabei de fazer audiência de violência doméstica o sujeito foi condenado eu fui ao banheiro e encontrei ele no banheiro agora o que não pode ter é uma restrição de elevadores pessoas trans não aí já é crime certo? artigo 12 impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões navios barcas ônibus trens metrô qualquer outro meio de transporte concedido reclusão de 1 a 3 anos aqui tem a discriminação nos meios de transporte percebam que é fácil lembrar da lei as ideias são muito parecidas impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das forças armadas reclusão de 2 a 4 anos nós vimos essa questão aí né a primeira pessoa trans conseguiu uma promoção nas forças armadas então ainda é um ambiente muito não receptivo infelizmente marinha exército aeronáutica ainda tem uma dificuldade com as pessoas trans teve muita dificuldade com as pessoas com orientação sexual diversa né da maioria mas isso parece que ainda melhorou agora tem a questão trans mas que vem sendo trabalhada aí então se houver esse impedimento nós teremos o crime na minha opinião isso vale até pro serviço militar ah que pessoa trans então você não vai fazer o serviço militar me parece que entra aqui porque é um ingresso porque depois a pessoa pode continuar nas forças armadas depois do serviço militar obrigatório né prosseguindo artigo 14 impedir o obster olha que forte isso por qualquer forma o casamento ou convivência familiar e social reclusão de 2 a 4 anos ah professor isso vai fazer com que eu como sacerdote da minha religião seja obrigado a celebrar o casamento não aqui a gente não tá falando de casamento religioso nós estamos falando de casamento civil do contrato né pra quem diz que é um contrato de direito de família então aqui nós estamos falando de obstar a pessoa a um convívio familiar ou social ou a se casar porque ela quer se casar com uma pessoa do mesmo sexo porque ela é trans certo aí nós temos isso resumindo os artigos 3º a 14 discriminação com restrição de acesso a algum direito então os artigos 1º até 14 3º até 14 vão falar sobre a discriminação determinando uma restrição ou impedimento de acesso a algum direito isso resume pessoal lá no meio de transporte eu posso enquadrar o táxi claro é um serviço concedido Uber na interpretação restritiva da lei penal a gente tem que ver se o serviço de Uber vai entrar na concessão ou não existe uma concessão do serviço de Uber na cidade existe uma lei municipal regulamentando o serviço de Uber ah professor mas é tão grave quanto eu concordo só que eu sou um professor de penal pra mim a taxa de atividade penal ela é importante já houve uma decisão do Supremo dando uma interpretação mais elástica certo de acordo com a jurisprudência do Supremo agora eu posso colocar qualquer meio de transporte não concedido depende eu acho que tem que ter a concessão a lei fala transporte concedido o táxi com certeza porque o táxi é um serviço que passa por uma concessão da prefeitura a prefeitura autoriza a pessoa a ser taxista Uber serviço privado serviço informal de transporte não ah professor mas aí não vai ter nenhuma proteção tem a proteção civil se fora dos artigos terceiro a 14 a pessoa for discriminada ela pode ingressar com uma ação de danos morais ah professor aqui não tava a restrição de acesso a doar sangue pra mim não está aqui ah professor mas é um absurdo o Supremo já mandou que pode doar sangue sim hoje se algum lugar recusar o atendimento de sangue pode-se entrar com uma ação pra obrigá-los a retirar essa restrição mas dá pra enquadrar no artigo terceiro a 14 na minha visão inicial eu fiz uma análise inicial dos tipos penais ainda tô pensando no tema não dá pra enquadrar criminalmente mas se for um órgão público a gente pode ter um ato de discriminação que será um ato de improbidade se for um estabelecimento particular a gente pode ter uma ação civil de danos morais certo? vamos lá lembrando que o direito penal ele protege algumas algumas atitudes perniciosas que podem ser praticadas contra a sociedade o direito penal é a última raça isso não significa que ele é a única solução existem outras formas de buscar evitar a discriminação certo? artigo 20 muda o artigo 20 já traz uma conduta de praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional reclusão de 1 a 3 anos e multa antes a pena era de 2 a 5 anos ela foi diminuída em 97 aqui vai existir esse crime por exemplo se alguém fizer vídeos na internet jogando pra plateia que a pessoa trans deve apanhar na rua aqui entra aquilo que nós chamamos de hate speech o discurso de ódio que se volta não contra uma pessoa determinada mas contra um grupo ah pessoal vamos impedir que as pessoas beijem pessoas do mesmo sexo em público na nossa cidade em razão da nossa moral e dos bons costumes esse é o crime certo? lembrando que isso não vai entrar no discurso religioso religioso mas isso não inclui o discurso de ódio vamos bater vamos restringir acesso aí é discurso de ódio agora vamos trazer pra nossa concepção de mundo vamos trazer aqui pro movimento eu escolhi esperar vamos fazer com que eles transem apenas com o sexo vaginal por isso a pessoa pode pregar agora ela não pode apresentar um discurso de ódio ah travesti é um negócio do mal que deve apanhar na rua discurso de ódio isso é claramente o discurso de ódio entende a diferença parece simples né vamos lá lembrando né que o supremo também disse na DO e aqui eu vou ler rapidamente só mais um trecho que as condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas que envolvem a versão odiosa a orientação sexual à identidade de gênero de alguém por serem expressões de racismo na sua dimensão social adequam-se aos preceitos da lei 7.716 de 89 então o artigo 20 ele criminaliza aquele discurso de ódio contra o grupo enquanto a injúria diz respeito a uma ofensa específica se eu saio na rua e alguém me chama de professor safado corrupto malandro estão causando injúria contra mim se alguém vira e fala os judeus tem que morrer nós não podemos deixá-los tomar conta da sociedade publica livro sobre isso entrou no artigo 20 da lei 7.716 se fizer isso com pessoas trans por identidade sexual por identidade de gênero artigo 20 certo? pessoal uma restrição do artigo 20 o supremo teve uma decisão que restringiu o alcance do artigo 20 vamos ver foram declarações de um então deputado federal e a primeira turma entendeu o seguinte que se as declarações mesmo que sejam contra os grupos homossexuais transexuais se elas forem desprovidas da finalidade de repressão dominação supressão ou eliminação não se investem de caráter discriminatório sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo 20 caput da lei 7.716 de 89 o que que eu acho sobre isso? eu acho que é uma restrição indevida que o supremo fez tanto para o racismo quanto para a homotransfobia por quê? porque a lei não exige que haja uma questão de eliminação bastaria o discurso de ódio mas o supremo trouxe um elemento a mais diz que o artigo 20 tem que ter uma finalidade de repressão por exemplo batam nessas pessoas se elas se beijarem na rua dominação os judeus não podem frequentar os lugares da nossa cidade porque nós não gostamos de judeus estou usando outros exemplos do racismo supressão nós devemos fazer com que os indígenas não existam no Brasil discurso de ódio para a supressão ou eliminação deveríamos matar todas as pessoas que são asiáticas intuito de eliminação discurso de ódio com o intuito de eliminação certo? pessoal mais uma questão rápida eu vou trazer uma decisão do supremo uma decisão do STJ sobre a competência da justiça federal para julgar os crimes do artigo 20 da lei 7.716 o que que disse o supremo e o que que disse o STJ? bem os dois reconheceram a competência da justiça federal em 2020 março de 2020 o STF diz que a incitação a discriminação ou preconceito de procedência nacional que é o artigo 20 que também é usado para a homotransfobia é de competência da justiça federal o plenário da corte consignou ser da justiça federal a competência quando esses crimes foram praticados mediante a internet e o que que o STJ disse? a mesma coisa em junho de 2020 recentíssima decisão no caso dos autos diante da potencialidade de um material disponibilizado na internet ser acessado no exterior está configurada a competência da justiça federal ainda que não tenha sido visualizado fora do território só de colocar na internet aquele discurso de ódio ele fica disponível para o mundo inteiro porque é uma rede mundial de computadores né World Wide Web não é isso que diz o WWW? não é mundial a rede? então quando você coloca esse conteúdo lá ele fica disponível para o mundo inteiro e devido ao combate do Brasil à discriminação assumido esse compromisso em tratados internacionais a internacionalidade do delito atrai a competência da justiça federal certo? só para lembrar rapidamente a injúria preconceituosa é diferente do artigo 20 aqui existe um discurso de ódio contra um grupo por exemplo temos que eliminar os judeus temos que eliminar os negros temos que eliminar os transexuais isso é discurso de ódio contra um grupo todo é o artigo 20 a injúria preconceituosa já atinge pessoas determinadas na sua honra subjetiva atinge-se uma pessoa ou atingem-se determinadas pessoas na sua autoestima usando elementos discriminatórios certo para essa diferença? uma diferença muito importante em que o artigo 20 ele está ligado a toda uma classe todo um grupo que é discriminado uma classe ou grupo de pessoas aqui porque eu estou dizendo qualquer classe porque pode ser por exemplo uma questão religiosa por isso que eu digo uma classe religiosa vamos dizer assim mas pode ser também por homofobia e transfobia enquanto a injúria diz respeito a elementos de valor próprio de amor próprio de autoestima quando alguém me chama de safado está atingindo a minha autoestima isso chama honra subjetiva e é o crime de injúria mas o Supremo não trouxe a questão da injúria aqui para a questão da injúria a questão da homotransfobia aqui diz raça em tese dá para enquadrar mas o Supremo nada disse então se não enquadrar aqui entra na injúria normal a injúria na modalidade simples certo? a gente vai ter que acompanhar se o Supremo vai estender para cá o Supremo também mencionou na decisão que se houver homicídio de uma pessoa por homofobia ou transfobia nós teremos motivo torpe o motivo torpe torna o homicídio qualificado é uma das hipóteses previstas no artigo 121 parágrafo 2 está lá no inciso 1 mediante paga promessa de recompensa ou outro motivo torpe isso faz com que o homicídio se torne qualificado com novos limites mínimo e máximo além disso ele se torna um crime hediondo motivo torpe é aquele motivo que nos dá nojo é aquele motivo que é abjeto que é vil que é um motivo que embrulha o nosso estômago como matar uma pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa transexual encontra na rua ah é trans vou te matar isso é um motivo torpe é um motivo abjeto que nos dá nojo o Supremo já disse na decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgamento conjunto com mandado de injunção que a homofobia a transfobia constituem motivo torpe no homicídio pra terminar eu vou trazer a mesma tela que eu uso na aula de racismo pra lembrar os senhores o racismo é um crime inafiançável não aceita fiança e imprescritível assim como a ação de grupos armados contra o Estado e eu trago essa tela só pros senhores não confundirem os que não podem receber graça ou anistia são os hediondos e os equiparados tortura tráfico e terrorismo T T T equiparados a hediondo tortura terrorismo e tráfico de drogas e os hediondos não podem receber graça aqui está contido o indulto do presidente ou a graça individual ou a anistia que é dada pelo Congresso Nacional por meio de lei todos esses quatro são inafiançáveis não podem receber fiança pelo delegado se receber liberdade provisória pelo juiz sem fiança mas só o racismo e a ação de grupos armados não prescrevem os hediondos e os equiparados não podem receber graça ou anistia que são atos de misericórdia do Estado certo? pessoal finalizando então se quiserem ter alguma algum curso do Estratégia inclusive eu sou professor de Direito Penal das Carreiras Jurídicas nós temos o desconto LGBTQIA mais 20 com a hashtag no começo esse é o cupom de desconto eu agradeço muito todos que assistiram essa aula ao vivo todos que assistirem depois eu sei que é um tema delicado sei que é um tema que entra em questões religiosas de alguns em questões que ainda dividem a sociedade construirmos uma sociedade igualitária no mínimo nós temos que aprender a nos ouvir ouvir aquilo que é diferente daquilo que a gente pensa entender e aprender a que ainda que discordemos das outras pessoas possamos respeitar cada um por aquilo que é que nós possamos conviver de forma pacífica sem precisar do direito penal o direito penal é a última rácio é o último recurso do estado que ele não seja necessário para que aprendemos para que aprendamos a viver em conjunto a vivermos em paz na sociedade bem se interessarem eu tenho um canal no instagram professor.procopio para dar dicas de concurso eu recebo perguntas dos alunos eu tento responder por vídeos para todo mundo um canal no youtube falando a minha trajetória de aprovação da magistratura estadual e federal junto com o professor Pontaut que é outro juiz federal e professor e no facebook tem a página michael procopio aveler muito obrigado pela paciência eu espero ter conseguido explicar bem o tema eu espero que tenha sido claro que a nossa aula tenha sido densa porque a prova é que precisa ser leve um grande abraço eu espero todos no nosso próximo encontro eu espero que tenha